Olá pessoal, eu sou o Arthur, monitor de física e estarei ministrando aqui no canal as aulas de elétrica e magnetismo. Esse conteúdo será dividido em tópicos, ou seja, cada tópico será um vídeo aqui no canal, como carga elétrica, corrente, resistores e etc. Nesse primeiro vídeo da série de conteúdos será abordado os seguintes conteúdos, a introdução à eletricidade e a introdução ao magnetismo. Como toda série tem um piloto ou ponto de partida, essa aula visa a introdução para o início dos nossos conteúdos. Introdução à eletricidade. A eletricidade é os fenômenos que ocorrem às cargas elétricas e os corpos eletricamente carregados. O termo eletricidade também é usado para referir-se a uma grande área de conhecimento da física, mas além disso, aplica-se à energia elétrica, uma forma de energia que possibilita o funcionamento de inúmeros dispositivos elétricos. Um fato curioso é que, com o conhecimento da eletricidade, permitiu-se a invenção de motores, telefones, aparelhos de televisão, rádio, raios-x, computadores, geradores e etc. Na natureza, existe uma enorme quantidade de fenômenos físicos, químicos e biológicos, que são explicados pela interação entre as cargas. Portanto, uma boa compreensão sobre o assunto possibilitará o entendimento de muitos processos fundamentais. Uma ressalva, esse assunto frequentemente é requisitado pelos modelos atuais de prova, sendo uma delas o Enem. Ou seja, a prova de física do Enem é constituída por 27% da parte de elétrica e magnetismo. Origem da elétrica A elétrica tem origem nas cargas elétricas, que são propriedades de partículas subatômicas, como prótons e elétrons. Mas qual é a definição das duas partículas? Todo átomo é constituído por próton, nêutrons e elétrons. A definição de elétrons é que são partículas de cargas elétricas negativas, e os prótons são partículas que possuem cargas elétricas positivas. E dando a definição aos nêutrons, o próprio nome já diz, é que são nêutrons, ou seja, não possuem carga elétrica. Os prótons e os nêutrons estão localizados no núcleo, ou seja, no centro do átomo, e já os elétrons localizam-se na eletrosfera. A eletrosfera é formada por camadas, ou orbitais, de elétrons que se movimentam em trajetórias circulares ao redor do núcleo. E essas duas partículas apresentadas anteriormente, sendo ela os elétrons e os prótons, apresenta uma mesma quantidade de carga elétrica, que é cerca de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Uma vez que não é possível que existam frações de prótons ou elétrons no interior dos átomos, dizemos que a carga elétrica é uma propriedade discreta, ou quantizada, já que todas as cargas elétricas presentes em um corpo eletrizado é igual ao múltiplo inteiro da carga elétrica fundamental. Assim como mostramos na expressão demonstrada no estático. Ou seja, Q é igual a N vezes E, onde Q é a carga elétrica, N é o número de elétrons em falta ou em excesso, e E são as cargas fundamentais. Ou seja, carga elétrica é igual ao número de elétrons em falta ou em excesso, vezes a carga fundamental. Introdução ao Magnetismo Introdução ao Magnetismo Eu irei começar com um fato histórico sobre o Magnetismo. As principais observações relacionadas com os fenômenos magnéticos foram realizadas pelos gregos, no século VI a.C., na região da Grécia, chamada Magnésia, que tem o significado de local das pedras mágicas. Mas por que o significado dessa região foi esse? Eles acreditavam que as pedras magicamente se atraíam. O filósofo Tales de Mileto foi o responsável por observar certos tipos de pedrinhas que atraíam objetos de ferro, sendo que elas também atraíam-se entre si. Essas pedrinhas mágicas são chamadas de magnetitas, ou imãs naturais, que são minerais magnéticos compostos por óxido de ferro, nos quais são empregados para a fabricação de imãs artificiais. O imã é um objeto que possui um tipo de magnetismo significativo, de modo que atrai outros imãs e metais ferromagnéticos, como, por exemplo, o cobalto, o ferro, o níquel, etc., e suas línguas. Existem imãs dos tipos naturais ou artificiais e também os permanentes ou temporários. Porém, essa explicação sobre os imãs fica para uma próxima aula, chamada Os Imãs e Suas Propriedades. Não percam! Voltando à aula no contexto histórico, Acredita-se que Tales de Mileto foi o primeiro que observou o fenômeno do magnetismo. Mas o que é o magnetismo? O que vem a ser o magnetismo? O magnetismo é uma parte da física onde é responsável pelo estudo dos fenômenos magnéticos. Em outras palavras, fenômenos naturais, que mostram a capacidade que certos metais têm-se a atrair uns com os outros ou de se repelir entre si. Para uma melhor compreensão ou entendimento, são fenômenos relacionados à interação entre campos magnéticos, que é a região do espaço que encontra-se sob influência de correntes elétricas. Uma curiosidade, mas para que serve o magnetismo? O magnetismo serve para diversas aplicações tecnológicas. Vários circuitos elétricos, exemplo, transformadores, fazem uso da propriedade magnética dos metais para que os mesmos possam funcionar corretamente. Bom, essa foi a nossa aula de hoje e na próxima semana estaremos mostrando o segundo episódio da série de conteúdos e o título será Cargas Elétricas. E a partir desse episódio, eu queria deixar na descrição do vídeo uma lista de exercícios para que vocês possam praticar. E esses exercícios serão corrigidos antes dos próximos conteúdos. Agradeço a atenção de todos. Quem puder se inscrever no canal, dar aquele curtir, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação e lembretes de vídeos que serão postados no canal. E também, quem puder nos seguir no Instagram e no Facebook, Projeto Vitrine Acadêmica. Desde já, eu já agradeço. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.